Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Pra você que não me conhece, eu sou Luciene Ferretti, do grupo Nosso Ateliê Luciene Ferretti. Um grupo de costura criativa lá no Facebook. Um grupo que tem dicas, passo a passo e moldes gratuitos, tudo pensado em você. E foi lá no grupo também que eu fiz uma pesquisa perguntando qual seria o tema da nossa próxima aula. Porque além de passo a passo, a gente fala muito sobre empreendedorismo também. E um dos temas que foi dos mais votados foi sobre otimizar o tempo. Bem, se você já gostou do tema, tá gostando aqui da aula, já aproveita, se inscreve no canal, curta, compartilha, pra gente beneficiar muitas pessoas. Então, vamos lá pra aula? Otimizar. O que é otimizar? Otimizar é tornar ótimo, obter o melhor resultado possível daquilo que a gente quer. No caso, o tempo. Otimizar o tempo. Então, eu pesquisei muito em relação sobre como otimizar o tempo. E a gente vê muito por aí de dez passos, cinco passos e parece tudo como melhorar a produtividade. Claro que quando você vai otimizar o seu tempo, consequentemente, você vai aumentar a sua produtividade no seu negócio criativo, no seu dia a dia. Mas eu quis fazer uma coisa bem separada. Eu não sou nenhuma experta nisso, mas de acordo com a minha experiência e das coisas que eu fui estudando e buscando, eu cheguei nesse ponto em comum que eu vou passar tudinho pra você. Mas antes a gente precisa pensar o seguinte, que se você focar, que você quer otimizar no seu setor de trabalho, no seu ateliê, o tempo. Quer otimizar o tempo no setor de trabalho ou no meu ateliê? Tudo bem, você vai fazer isso, mas se você não focar, ou melhor, se você não distribuir tudo isso pras outras áreas da sua vida, com o tempo, você vai acabar voltando ao caos que você tava antes. Porque otimizar o tempo em um único setor da vida e não nos outros, você não consegue administrar isso. Então, é muito importante que isso seja uma mudança completa, um novo estilo de vida pra você. Você vai ver como vai fazer toda a diferença. Eu sou artesã e sou dona de casa também. E as pessoas acham assim, nossa, quem é dona de casa e artesã, tá trabalhando em casa, é mais fácil. Não, você sabe que não é. É muito mais complicado, requer disciplina, muita vontade de fazer, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, ela tá lá em casa, não tá fazendo nada. Não, trabalhar em casa, você consegue realmente administrar um pouco melhor. Você tem um pouco mais tempo de si pra família. Mas se você não tiver disciplina, muita vontade de fazer as coisas tudo no seu devido tempo, saber administrar tudo isso, vai virar uma bagunça. Por isso que é importante a gente tá otimizando o tempo em vários setores da nossa vida. Então, eu de acordo com tudo que já fiz, eu quis dividir, achei por bem. É assim, eu não vou falar que é uma lei isso. Mas eu vou passar pra você o que deu certo pra mim. Então, eu achei por melhor fazer assim. Vamos dividir em três tópicos, três grandes tópicos, pra gente conseguir otimizar o tempo. Então, eu vou passar pra você esses três tópicos, depois eu vou passar um passo a passo bem prático, pra você já começar a tá fazendo isso na sua vida. Primeiro, escolhas. Você vai falar assim, nossa, Luciene, tá louca. Falar que escolhas vai otimizar o meu tempo? Por que que eu estou falando isso? Que se você escolher hoje, que você vai fazer isso, que você vai trocar velhos hábitos por novos hábitos, você vai ter que fazer uma escolha. E você tem que ter consciência que se hoje você está com a situação financeira que você está, está na casa que você mora, no trabalho que você está fazendo, tudo na sua vida hoje que você está nesse momento, são escolhas que você fez ano passado. Talvez há um ano atrás você fez determinadas escolhas que te levou hoje a esse resultado, a exatamente esse resultado. E quando você toma essa consciência, você vai poder fazer novas escolhas, escolhas mais assertivas, mais saudáveis, que vão fazer pra que daqui um ano você tenha novos resultados. Talvez a vida que realmente você está sonhando há muito tempo. Então você almeja determinada coisa, o que você quer? Eu quero ter determinado número de clientes, eu quero aprender determinadas técnicas, eu quero estar ganhando X por mês. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Mas qual o primeiro passo mesmo agora? Talvez o seu primeiro passo agora esteja sendo assistir esse vídeo pra fazer algo diferente, pra aprender mais. Talvez seja você, a partir de agora, terminando esse vídeo, tomar atitudes assertivas, certas, corretas, muito focado no que você quer e começar a fazer a diferença na sua vida. Então você tem que ter bem claro que todas as escolhas na sua vida vai determinar o seu futuro. E as escolhas que você já fez trouxe você nesse presente. Ok? Segundo, responsabilidade. Nossa, mas responsabilidade vai otimizar o meu tempo? Quando você tem a consciência que você é responsável por suas escolhas, por sua vida e por tudo ao seu redor, você começa a administrar melhor a sua vida. Responsabilidade de tudo o que está acontecendo ao seu redor, de tudo o que você conquistou até agora. Responsabilidade não é culpa, não é você se culpar. Responsabilidade é tomar rédeas da sua vida, é saber administrar, tomar controle. Se por acaso você está dirigindo um carro e o carro sai para o acostamento e você tem a consciência, você consegue trazê-lo de volta ao rumo da estrada para você atingir seu objetivo. Quando você tem consciência das suas escolhas, sua responsabilidade, você vai conseguir colocar de novo a sua vida na direção que você quer. Então, outra coisa da responsabilidade, não jogue a responsabilidade de tudo o que acontece na sua vida nos outros, nem no seu esposo, nem no seu pai, na sua mãe, nem na vida ao redor, nem na sua infância, nem no seu chefe, nem nos seus clientes, em nada. A responsabilidade de tudo é sua, mas isso não pode ser um peso para você. Você vai ter a consciência agora que as escolhas que você fez no passado e a responsabilidade que você tem foi que naquela época você fez o melhor que você podia com recursos que você tinha e conhecimento que você também tinha naquela época. Hoje, você é uma nova pessoa que está procurando novos conhecimentos, novos aprendizados, está abrindo a sua mente e você vai ter a responsabilidade de fazer novas escolhas para que daqui para frente tudo seja diferente. Então, não jogue a responsabilidade para ninguém, traga a responsabilidade para você, a responsabilidade do seu ateliê, de otimizar o seu tempo, do seu aprendizado e você vai ver como tudo vai fluir melhor. Terceiro, terceiro ponto, haja. Mas haja agora. A ação é necessária. Se você quer essa mudança de hábito, essa mudança na sua vida, você precisa de agir. Se você tem lá a escolha, a responsabilidade, ou seja, vou dar um exemplo bem simples para você. Eu vou te dar um bolo de chocolate e um bolo de baunilha para você escolher. Você vai ficar olhando o bolo. Mas se você não tiver a ação de pegar o bolo e poder comer ele, sentir o sabor dele, vai ficar só na escolha. Você precisa agir. Você precisa ter atitude. Mas não são atitudes que você vai ter daqui a uma semana, daqui a um mês. Não, atitudes agora. Que atitude você vai tomar depois de terminar esse vídeo que vai começar a ser o primeiro passo para daqui a um ano você ter nova vida. Então, você precisa ter atitude já. Agora. pense aí o que você poderia fazer para poder melhorar nesse momento a sua condição que está agora. Sua condição financeira está ruim? Talvez você precise um pouco mais de organização? O seu ateliê está uma bagunça? Você precisa parar e colocar as coisas em um lugar? Você tem estudado muito pouco no momento? Precisa ir buscar novos estudos? o que você precisa fazer para mudar a sua vida agora? E eu vou te dar um exercício bem simples. Assim que terminar esse vídeo o que você vai fazer? Você vai pegar um caderno uma agenda seja o que for e vai responder apenas três perguntas. Não o que eu vou fazer para você você vai fazer para você mesmo. Primeira pergunta quais são as suas prioridades? Bem, prioridades poderia ser só uma prioridade mas às vezes você está comente tanta coisa você vai colocar as coisas mais importantes o que é prioridade para você nesse momento? Segunda o que você precisa mudar na sua vida? Você precisa parar e pensar quais são as atitudes fundamentais que você vai obter para ter alguma mudança? O que precisa mudar? Terceiro aonde eu vou colocar o foco dessas prioridades e dessas mudanças qual será o meu foco principal agora? E aí a partir daí você já vai poder ter um pouco mais de clareza. Sempre que você escreve uma ideia as suas tarefas o seu roteiro de atividade você tem um pouco mais de clareza mesmo que você não cumpra tudo num dia e você delegue um pouco para o dia seguinte você tem mais clareza você consegue visualizar melhor e também aprender a como você vai chegar àquele objetivo você vai aprendendo a treinar a sua mente para atingir todos os seus objetivos. Então você pode achar que são coisas muito pequenas muito simples sim são coisas simples e coisas pequenas mas que vai fazer toda a diferença na sua vida você não vai atingir o topo de uma montanha dando um pulo enorme chegando lá você tem que dar o primeiro passo e às vezes são pequenos passos lembra do caderno que eu falei para você agora há pouco terminou de escrever terminou talvez até mesmo de colocar já as tarefas que você vai fazer no dia seguinte ou daqui a pouco o que você vai fazer com esse caderno? Guarde pega esse caderno e guarde mas não guarde em qualquer lugar e fala que bobagem não é verdade se você no momento que você utilizou o caderno já colocar em um lugar adequado a ele a caneta também você já está criando um novo hábito há pouco tempo aconteceu de estar com um documento muito importante na minha mão eu estava na minha cama e coloquei o documento na mesinha de cabeceira no lugar de eu pegar o documento acabei de ver o documento e falei eu vou guardar eu pensei assim não daqui a pouco eu vou guardar só um minutinho que eu vou eu acabei levantando fazendo outra coisa e esqueci do documento passou um tempo fui lembrar do bendito papel que eu tinha que achar precisava dele cadê o papel? eu não lembrava onde eu tinha guardado se é que eu guardei esse papel eu não sabia se alguém aqui da minha casa tinha guardado não sabia se a pessoa que cuida aqui de casa tinha jogado esse papel fora e até hoje eu não achei o papel olha a dor de cabeça a gente tem que saber que na nossa casa cada lugar tem que ter uma coisa os pratos tem que ter a casinha lá dos pratos na prateleira os tecidos a prateleira dos tecidos os talheres tudo se tem alguma coisa na sua casa que não tem um lugar para guardar então ele não pode fazer parte ali da tua casa se ele não tem uma casinha um lugar de guardar então ele tem que ser doado tem que ir para reciclagem alguma coisa assim porque tem que ter cada um lugar para guardar isso vai você vai ganhar muito tempo com isso isso vai otimizar seu tempo por quê? porque na hora que você procurar aquele documento importante aquele caderno aquela agenda aquela roupa ela está no lugar adequado você não vai ficar perdendo tempo uma, duas até dias procurando uma coisa que podia estar guardada num lugar simples que você sabe que é o lugar dele guardar olha só que coisa simples daí lembra que eu falei para você que eu ia dar um roteiro bem simples e básico para você já começar a praticar agora trocar essa mente do hábito da correria de tudo do desespero do dia a dia daquele caos para uma rotina mais calma e tranquila é uma coisa que eu estou aplicando na minha vida há pequenos passos mas eu já estou conseguindo agregar muito valor no meu dia a dia vamos lá? então é o seguinte você consegue aumentar as 24 horas do dia? não, não consegue é impossível nem eu nem você nem ninguém e é tão corrido que quando você vê já acabou o dia quando você pensou já acabou a semana e a gente já está terminando o ano é tudo muito rápido e você fica meu Deus do céu o que eu faço para esticar o dia? uma coisa que deu certo comigo e vai dar certo com você também se você não pode esticar o dia procure acordar um pouco mais cedo parece bobagem mas não é não é uma experiência própria o meu horário de acordar geralmente são as 6h30 da manhã eu consigo entre 6h30 e 7h estar pronta para ir para o meu trabalho que é muito perto de casa só que eu tinha algumas coisas que eu queria fazer durante o dia eu queria fazer meditação arrumar uma alimentação para eu estar levando ao trabalho eu gostaria de fazer algumas outras coisas de manhã de manhã não desculpa fazer algumas coisas durante o dia e que não estava cabendo durante o dia daí o que eu fiz eu comecei a acordar um pouco mais cedo no começo é meio penoso você acha que é meio complicado mas depois você vai ver como seu dia flui tão bem eu não aumentei uma hora não aumentei cerca de 30 minutos a 40 minutos eu levanto entre 10 para 6 e 6 horas isso faz muita diferença na minha vida eu consigo fazer o chá que eu tenho que levar todo dia que eu gosto de tomar o chá que eu faço eu consigo fazer alguma tarefinha que precisa fazer aqui eu faço a meditação eu consigo arrumar as coisas com mais tranquilidade sair em paz sempre no horário tranquilo e as vezes eu tenho até um tempinho para colocar uma roupa para lavar antes de sair para pendurar uma roupa para fazer alguma coisinha sempre dá um tempinho porque eu não consigo esticar o dia lá no fim mas eu posso o que? esticar aqui no começo da manhã e já começa tudo mais fluir com mais tranquilidade porque eu consegui porque não tem uma manhã corrida sobrecarregada porque eu consegui acordar um pouquinho mais cedo faça esse teste com você pode ser um pouquinho sacrificante mas depois vai ser muito no lugar de sacrificante gratificante porque você vai se sentir muito mais realizada com isso bem você já está acordando um pouquinho mais cedo e já está conseguindo fazer suas tarefas mas na hora que você acorda o que você faz primeiro ao abrir os olhos? vou colocar já uma coisa mais na sua agenda para você fazer comece a desenvolver o hábito de agradecer já comece o dia com gratidão no lugar de você lembrar assim ai meu Deus eu tenho isso para fazer ai meu Deus não sei o que não já comece a agradecer agradeça a noite que se passou que foi tranquila que você descansou e agradeça tudo que você vai passar no dia talvez as diversidades que você vai superar o aprendizado que você vai adquirir comece a desenvolver esse hábito de gratidão porque enquanto você focar no que falta na tua vida falta tempo falta dinheiro falta cliente falta tudo a falta que vai permanecer na tua vida é isso que vai manifestar na tua vida agora quando você começa a trocar essa mente do hábito de reclamar pelo que não tem ou focar no que falta e trocar pelo ato de gratidão pelo que você tem reconheça o que você tem não importa que seja um pequeno ateliê uma máquina de costura emprestada não importa o que seja mas você tem o que? você tem o seu corpo para trabalhar você tem saúde você tem sua família você tem um teto agradeça o que você tem o dia maravilhoso agradeça até as diversidades porque ela a gente aprende muito então você já acordou mais cedo você já agradeceu levantou da cama faz o que? o que você faz? arrume sua cama ai meu Deus não acredito que você não está falando isso claro que eu arrumo minha cama mas você acredita que tem gente que faz isso sai correndo atropelada e não faz quando você organiza seu espaço a energia começa a fluir melhor seu dia já começa organizado a partir do teu quarto terminou de fazer isso coloca uma roupa confortável uma roupa que você pode atender o portão se o carteiro chegar atender a pessoa que vai ler a água a luz não precisa ser uma roupa nada muito assim mas uma coisa que você sente confortável de atender o portão e na hora que tocar a campainha você não vai perder tempo trocando a roupa rapidamente ou que você você sabe que hoje tem um serviço bancário já se planeja se planeja pra isso que isso também vai fazer você economizar muito tempo otimizar o seu tempo olha quanta coisa você já fez você já acordou mais cedo você já agradeceu você já organizou o seu espaço deixou a energia fluir melhor você já se trocou e você vai ter o que? como você já acordou mais cedo você vai ter um tempo pra se alimentar tomar um café tranquilo às vezes em família às vezes não dá em família mas você vai poder focar também nisso na sua saúde numa alimentação mais saudável que você com certeza precisa então pequenas coisas esses pequenos passos vai facilitar muito a sua vida e quando você começar a sua rotina de trabalho você vai poder sentar na sua mesa começar o seu trabalho organizar as suas tarefas sua mesa já vai estar organizada porque você já fez isso no dia anterior vai poder fazer as suas tarefas o seu roteiro de trabalho pensar ah, hoje eu tenho encomenda o que eu preciso pra esse encomenda? ah, preciso entrar em contato com a cliente já anota ali pra saber que tecido ela vai escolher ah, pra fazer essa peça eu preciso de tais materiais daí você já vai organizar ah, eu preciso sair pra comprar e tudo vai fluir com muito mais tranquilidade e na hora que você for costurar ou fazer seu artesanato respeite também o seu corpo não fique horas e horas como eu já fiquei treze horas costurando gente, olha que coisa que loucura por quê? não se programava por quê? não tinha escolhas nem responsabilidade não tinha essa mente da mudança de hábito então você para um pouco levanta um pouco se alongue um pouco respeite o seu corpo tem vontade de fazer xixi? vai fazer xixi tem que fazer fique com água do seu lado eu quando estou costurando toda hora estou tomando água também adquira esse hábito e respeite o seu corpo porque o seu corpo é o seu principal instrumento de trabalho é a manifestação de Deus na sua vida o seu corpo então você precisa estar cuidando dele tendo amor a ele fazendo tudo muito assim conscientemente tá? então olha só você já conseguiu estender as suas horas de trabalho você conseguiu fazer lá a sua meditação que nem eu uso os períodos da manhã para fazer meditação se você não faz leia um livro faça uma oração foque em alguma coisa produtiva na tua vida isso você vai ver como o seu tempo você vai ver que no final do dia o seu tempo foi otimizado ele se tornou o melhor possível lógico que tem dias que vai falhar que não vai dar certo que você vai ficar nossa preocupada não consegui terminar não, não se estressa seu estresse vai fazer as coisas melhorar? sua falta de paciência vai fazer voltar o tempo e consertar tudo? não vai então relaxa tenha calma delegue para o outro dia se for necessário em falar em delegar isso é muito importante delegue tarefas também em casa não fique sobrecarregada comece a habituar as pessoas de casa a cada um fazer pequenas tarefas que todo mundo ninguém vai ficar sobrecarregado se cada um lavar o seu prato se cada um fazer um varre o chão outro faz uma coisa você está no seu ateliê é o momento do seu ateliê você está a trabalho a outra pessoa vai fazer uma outra coisa delegar tarefas e ficar em paz com isso não pensa que uma casa toda em ódio quer dizer que está tudo perfeitinho sabe? às vezes deixa coisa para fazer mas relaxe às vezes assiste um filme ouve uma música para um pouco respira vai na varanda vai fazer uma caminhada tudo isso vai ser muito produtivo para você e daí você vai ver que no final do dia você conseguiu cumprir mais coisas você conseguiu produzir mais e você otimizou o seu tempo olha só que coisa legal agora se você quiser também saber sobre produtividade não esqueça de ir lá naquele vídeo que você vai gostar bastante também então eu espero que você tenha gostado desse vídeo espero que ele tenha ajudado você em alguma forma ou talvez ele sirva para alguma pessoa que você conhece então compartilhe esse vídeo com alguém também e não esqueça que no final do dia mais uma coisa eu preciso falar para você agradeça também antes de dormir agradeça tudo aquilo que você aprendeu tudo aquilo que você fez a pessoa que você ajudou o cliente que você atendeu bem sabe as coisas que deram errado também agradeça que foi aprendizado e é isso aí pessoal eu espero sinceramente que você tenha gostado comente aqui dê sugestões de outros temas que eu vou fazer com muito amor para você um beijo grande no coração no seu coração fica com Deus até a nossa próxima aula e aí Legenda Adriana Zanotto